A Júlia conseguiu definir com apenas uma palavra o tanto de saudade que sentia da escola. Muita. A aluna desta escola municipal no bairro Santo Antônio, em Anápolis, não via a hora desse momento chegar. Eu gosto muito mais presencialmente do que online, porque eu acho que eu posso conviver melhor e aprender mais. As aulas presenciais na rede municipal de Anápolis voltaram nesta segunda-feira. Estavam suspensas desde março do ano passado por causa da pandemia. São mais de 35 mil alunos matriculados nas 62 escolas, 32 semês e 12 creches na cidade. Para esse retorno acontecer, uma série de medidas foi adotada. Até 50% da capacidade, um metro e meio de distanciamento, então é um momento de muita alegria. Mas também é um momento de redobrarmos todos os cuidados para que todos estejam protegidos desse retorno. O ensino online ainda continua. Metade das aulas é presencial na escola e a outra o aluno pode assistir em casa com todo o acompanhamento do professor à distância. Agora, se os pais ainda não estão se sentindo à vontade, estão inseguros de enviar os filhos à escola, as aulas podem continuar sendo todas online. A decisão é da família. Os professores de Anápolis, os primeiros a serem vacinados no estado em maio deste ano, sabem do desafio nesse retorno, mas tranquilizam os pais. Nós estamos aí retornando com as crianças sem a vacina, mas nós estamos tomando as precauções necessárias e esperamos que nenhuma criança se contamine e que a gente possa dar continuidade às aulas letivas. A gente está tomando todas as precauções para que a gente termine o ano letivo na escola, com as aulas presenciais. A gente está tomando todas as precauções. A gente está tomando todas as precauções. Obrigado.